Quando eu estou em uma festa de aniversário e dá vontade de pegar o brigadeiro antes do parabéns É impossível resistir a não roubar um brigadeiro escondidinho, ó Já era, esconde rapidinho Quando eu desvio do chinelo da minha mãe Acho que o ódio sempre existiu Até o mundo tentou me matar E adivinha, ele não conseguiu O quê? Eu sobrevivi? Até o mundo tentou me matar E adivinha, ele não conseguiu Quando meu irmão me bate, mas eu devolvo com mais força Isso vai fazer iniciar uma guerra, tá? Um vai dar mais forte, o outro vai querer dar mais forte E quando vê já estão tirando o X do 1 Aí a mãe chega e bate nos dois Quando a 10 barra 10 da minha sala fala que eu não sou tão feio Eu... Vejo como eu sou divino, nem mesmo o sol brilhará mais que eu Através do rubi com meus olhos eu vejo Sou o único apropriado pra ser um Deus Olha como eu sou perfeito, um ser sem nenhum defeito Que faz até mesmo o brilho do sol Contemplem a beleza, seres inferiores Ela falou só porque ficou com pena de tijuninho Meu pai querendo me bater Depois de eu assistir Karate Kid Qualquer um é lona Pode vir até mesmo uma linhagem do Zama Pra que isso vira brincadeira de criança Sua cara de medo, alegria me proporciona Quando eu assistia qualquer anime de luta na sessão da tarde Eu já ficava como? Pode vir X1 doidão, pode vir Meu irmão come a minha pizza da geladeira de propósito O que você fez, como você foi capaz Eu cheguei tarde demais A partir de hoje não somos mais irmãos Eu declaro o início de uma nova guerra Quando eu estou sozinho na queimada contra sete pessoas Cara, já pensou se o cara ganha? Meu Deus, ele ia fazer história Essa eu queria ver Você já foi o último na queimada? Comenta aí, eu quero muito saber Você já conseguiu ser o último da queimada? Professor de matemática, ensina matemática Professor de história, ensina história O professor de filosofia Filosofia é filosofar E filosofar é ter, é duvidar de tudo Quando eu jogo a colher no lixo E o da noninho na pia Raça absoluta, além da consciência Esse é o poder que beia a unicordência Um gênio, tá? Um gênio, já fiz isso várias vezes, cara Como que eu posso ser tão limitado? Eis que você assiste Boku no Pico A regra é clara Todo mundo que assistiu tá traumatizado Sua mente nunca mais será a mesma O professor de religião E o de ciência se encontrando Os alunos Londres Até irônico Quem vai se enfrentar E o mal dos homens Caraca, então isso que é Que é luta entre deuses A professora me pergunta Qual vai ser o time no interclasse? Eu O Juninho, o Enzo Na dadas menina tem a Ana Clara É a tropinha, a professora É a minha tropa Quando fica só eu Versus o professor de educação física Na queimada Meu Deus Esse X1 será lendário, tá? Eu nunca consegui ficar contra o professor no final Ele morria rapidão sempre Ele era grande, né? E a galera também focava nele Quando chega as compras E eu procuro o que tem de bom pra comer Eu ia direto nas bolachas recheadas, mano Eu sempre procurava as bolachas recheadas Comenta aí embaixo O que você procurava de bom Sempre que a sua mãe ia no mercado Um salgadinho, talvez? Quando eu comprava bombinha no mercadinho A minha cabeça Vou te explodir com minhas gilas Explose pela fai Você é louco, eu saia estourando em todo lugar, velho Era mó da hora Quando eu ganho do meu amigo no X1 Tudo que acontece quando se conflau no Deus Ele foi inferior e por isso perdeu E agora eu morri no seu Tu é muito ruim, Juninho Muito ruim Meu irmão falando Tem um cara me zoando Você consegue derrotar ele pra mim? Eu pegando o controle Nossa, e o mais brabo é que daí A gente começava a humilhar o outro moleque fácil Quando eu desvio do chinelo da minha mãe Mamãe, eu assisti Naruto sete vezes, tá? Pode vir tranquila Já tenho a velocidade do Minato Quando eu perco pro meu amigo num jogo Que eu jogo primeiro que ele Como eu posso jogar um jogo por tantos anos E ser ruim nele Vou botar a culpa na internet Que internet ruim, mano Travou aqui Quando o celular toca No meio da aula Se eu juntar os fatos Não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar, meu amor Principalmente quando é uma prova, mano Que daí tá todo mundo em silêncio, tá ligado? A chance de tu perder o celular é de 99% Quando eu mato a abelha Que entra dentro da sala de aula Era uma vez Trevas que cobriam o mundo todo Ouçam vocês Vou cantar a canção de um mago poderoso Que lutou contra o demônio E se tornou uma lenda até os dias de hoje Ele ilumina a terra e nós cantamos sobre tudo Todos saúdam quem salvou o mundo da noite Demônio derrotado Esse herói não foi páreo Uma vez eu matei uma barata Que entrou na sala, tá? Toda sala viu como eu era um mago poderoso Quando a vizinha não dá a bola Que caiu no quintal dela Cara, uma vez caiu a bola no vizinho E ele furou a bola, mano Pensa no ódio Até hoje eu lembro daquele vizinho, mano Quando meu pai me bate Com toda a força O verão daquele ano ficou guardado na minha mente Quando o inesperado acontecer Que isso, mano? Isso não se faz não Que isso? Quando os meus amigos Destroem meu mundo no Mine Nunca deram valor pro mundo Que os deuses disseram As espécies não potrecem Eu mesmo corrigirei Corrigirei esse erro da criação Esses moleques não merecem o meu mundo Terei que eliminar um por um Quando o meu celular Tá em um por cento Pode me chamar de ex Dai Olha essa velocidade Eu tô com um jeque com a metade Corre, doidão Quando os meus amigos Estão trapaceando no Uno Eu Mas algo está errado Acho que tenho o culpado Preciso de mãos Pistas pra investigação Nosso jogo começa É uma guerra de gêneros Tenho que ser cuidadoso Mano, eu já falei A estratégia pra ganhar no Uno É só esconder as cartas Se tu tem três Esconde uma Ninguém vai perceber Quando meu amigo Mata meu animal No Minecraft Juninho, como você foi capaz Nunca vou te perdoar Da minha família Você não é mais Quando batem no seu irmão Você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Acho que você escolheu Ser eliminado desse mundo Meu querido Quando eu estou comendo Alguma coisa Os meus animais Pode me chamar de ex Dai Olha essa velocidade Eu tô com um jeque com a metade Não importa onde Meu cachorro esteja Ele vai brotar do nada Tá? Iraixim Quando você liga o celular Às três da manhã E o celular Tá com um brilho No máximo Ficou cego De um olho Coitado Meu amigo Fala uma piada Sem graça A menina Que gosta dele Nem disfarça Eis que a minha mãe fala Passa Eu Passa Eu não vou te bater Confia O apocalipse zumbi Começa na escola O aluno quieto Ele finalmente vai usar O arsenal da mochila dele Quando eu deduro a Ana Clara E ela é expulsa da sala Era uma vez Trevas que cobriam o mundo todo Ouçam vocês Vou cantar a canção De um mago poderoso Que lutou contra o demônio E se tornou uma lenda Até os dias de hoje Ele ilumina a terra E nós cantamos sobre tudo Todos saúdam Quem salvou o mundo da noite Demônio derrotado Cuidado ao mexer com a Ana Clara Tropa Ela tem a amizade Com quase todos os professores Ela pode sujar a sua imagem Quando a minha mãe Esconde o leite condensado E o tesouro Chamado a mim Um lendário Gold e Rod esconde Eu só queria fazer um brigadeirinho escondido O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação E até a próxima Tchau 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 Tchau.